Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre mais um livro do Walter Hugo Mãe. Mais um livro muito bom, maravilhoso dele, O Apocalipse dos Trabalhadores. Aguardem aí, é já, já! Bom, pessoal, esse livro, ele fala principalmente, mais uma vez, eu acredito, sobre a solidão. Mas é um pouco diferente dos demais que nós já lemos. Nesse livro, há vários personagens. Eu vou falar um pouco sobre os principais, que seriam duas moças, uma se chama Maria da Graça, e outra se chama Quitéria, que são o que a gente aqui no Brasil chama de diaristas. Lá em Portugal, porque a história se passa em Portugal e na Ucrânia, lá em Portugal elas são chamadas de mulher a dias. Então, as duas trabalham dessa maneira para se manter. E, além disso, elas ainda são carpideiras. O que é carpideira? Elas são contratadas para ir em velórios e chorar. Isso eu já tinha visto há muitos anos atrás, acho que numa novela aqui no Brasil, não sei. Por isso que eu sabia o que era carpideira. E com isso elas ganham um dinheirinho bom, sabe? Porque a maioria das pessoas, acho que não chora mais, em velórios, elas eram contratadas para isso. Além delas, nós temos o grupo da Ucrânia, que seria a Ekaterina, o Sasha e o Andri. A Ekaterina e o Sasha são os pais do Andri. Então, você tem um paralelo das duas histórias, Portugal e Ucrânia. O menino cresce, o pai tem problemas mentais, porque depois da Segunda Guerra ele ficou meio alucinado, meio com problemas. E aí o menino cresce e resolve ir para Portugal arrumar emprego. E ele vai, com todas as economias dos pais, e ele vai. E ele era filho único. Então, você acompanha a tristeza dos pais ficarem sem o filho, a tristeza do filho ficar sem os pais. Em determinado momento, eles perdem o contato através de cartas, porque naturalmente essa história se passa numa época em que não havia internet. Não havia nem celular. Então, eles eram muito pobres, não tinham telefone. Então, eles não tinham contato. Então, você acompanha a solidão, a tristeza do Andri por não ter notícias dos pais. E, ao mesmo tempo, a tristeza dos pais por não ter notícias dele. Uma das passagens mais bonitas que tem nesse livro, vocês sabem que Walter Hugo Mãe escreve prosa poética. É quando, pelo menos na minha opinião, tem um trecho em que o pai do Andri e a mãe, eles ficam se recordando de quando ele era pequeno, eles tinham uma espécie de cofrinho em cima da geladeira e cada moedinha que sobrava eles guardavam para o filho. E esse cofrinho ainda existe. Eles chamam de o homem do ouro. E uma das passagens mais bonitas é quando o pai, apesar dos seus problemas mentais, ele pega uma moedinha e coloca no homem do ouro e fala assim para a esposa, para a Ekaterina. Dessa forma, eu me sinto conectado ao nosso filho. Eu sinto que eu estou fazendo um carinho a ele, pensando nele, guardando dinheiro para ele. Coisa linda, sabe? Não é bem com essas palavras, mas eu fiquei maravilhada, achei muito bonito, sabe? O sentimento de amor entre eles. Aí, como é que eles se juntam? O Andri acaba conhecendo a Quitéria. E a Quitéria é um pouco mais velha que ele. Mas mesmo assim, ele é um rapaz novo, 23 anos. A Quitéria já tem quase 40. E apesar da brutalidade com que os amigos do Andri, que ele vai trabalhar em construção, né? Falam sobre as mulheres portuguesas, que são gordas, feias, coisas assim, entendeu? Que ele fala. Mas o Andri meio que se apaixona pela Quitéria. E a Quitéria é por ele. E a princípio, sem compromisso, sabe? E aos poucos, você vai vendo o desenrolar do amor deles. Muito bonito, gente. Muito bonito. E também temos o amor da Maria da Graça, que ela vem a ser casada. Mas o marido vive trabalhando fora. Ele viaja muito e ela fica muito sozinha. E ela trabalha na casa desse senhor Ferreira. Como mulher há dias, não registrada. Ela trabalha quatro vezes por semana nessa casa. É um homem sozinho, viúvo, muito sozinho. E ela trabalha, é um casarão imenso, enfim. E esse homem acaba se aproveitando, vai, dela em termos sexualmente. Mas ela, apesar disso, ela acaba ficando meio que apaixonada por ele. Olha só que coisa. É um homem bem mais velho e tal. Mas, assim, é como se, como eu vou dizer, se as solidões de um e de outro se complementassem. Você tem que saber ler nas entrelinhas do livro pra compreender isso, sabe? E aí vai se desenrolando a história, né? Não vou contar tudo que eu gostaria que vocês lessem. O senhor Ferreira tem um cachorro que se chama Portugal. E o cachorro também se afeiçoa a Maria da Graça, sabe? Então tem todo um desenrolar aí que eu não vou contar, porque eu quero que vocês leiam sobre esse cachorro com a Maria da Graça, tá? E eu gostaria de recomendar muito, gente. É um livro poético, um livro muito bonito. Com esse, eu estou terminando, aqui no Brasil, todos os romances do Walter Hugo Mãe já publicados, tá? A gente tem ainda aqueles dois pequenininhos, que seria o Paraíso São Os Outros e... Qual que é mesmo? Peraí que eu já falo pra vocês. São esses dois aqui, ó. Esses dois ainda estão no nosso projeto de leitura. O Paraíso São Os Outros, que é bem pequenininho, tá? Olha como é lindo esse livro, é dourado, ó. E, tá vendo? Tem figuras, tal. Eu acho que ele é até um livro mais infantil, nem sei. Não importa, eu vou ler, tá? E este que eu já li, que foi... Este livrinho me fez criar esse projeto de leitura de todos os livros do Walter Hugo Mãe, porque é de uma beleza maravilhosa. As mais belas coisas do mundo. Eu recomendo muitíssimo também. Então, eu ainda vou ler esses dois e vou comentar aqui pra vocês, tá bom? Quem quiser, leia. Leia, Walter Hugo Mãe. Você não vai se arrepender. Ah, e comece pelo Filho de Mil Homens, que, na minha opinião, é o melhor dos romances dele. O melhor de todos, tá bom? Era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar o positivo aqui, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, tá bom? Obrigada por tudo, gente. Um beijo, tchau!